MEGASPACE Nós somos, em Minas Gerais, distribuidor da PW Hidropneumática, que fabrica as carretas de perfuração de rocha. Pois é, mas no caso de vocês, que são, vocês podem até mostrar ali, Celso, essa é só para perfuração de rocha? É, para perfuração de rocha, essa é a máquina mais simples. E nós temos um lançamento, que é aquela máquina de lá, que é a perfuratriz hidráulica. Aquela lá, ela faz um trabalho maior. Ela faz um trabalho mais rápido, de uma maneira mais econômica. Ela é uma carreta de perfuração com acionamento hidráulico. E as tradicionais são com acionamento pneumático. Equipo Mine 2010 já é sucesso, né, Celso? Ah, é. Nós já conseguimos vender mais de uma dúzia de equipamento aqui no primeiro dia de feira. Parabéns. O espaço MEGASPACE é fantástico, não? É muito bom. A gente nota que essa feira vem ganhando em qualidade ano para ano. E no ano, daqui dois anos, estaremos aí de novo. Se você está precisando perfurar uma rocha aí, já sabe aonde ir, né? PW, hidropneumática.